Deputado da oposição bancada PD Adriano do Nascimento considera a líder coligação em PNP composto o CNRT e PLP Rucunto. La consistencia política, o de ralos estamba a governação da administração estadunidense. Tamba a bancada apoia a governação rástica ameaça a vota contra o orçamento. Deputado do PD Namos considera a líder da MP la coopera malo o de ralos concentração política e a processo de elaboração programa no orçamento. Líder do Partido do CNRT e PLP Rucunto, ratudo inconsistência política no desorganização e a governação, o de zere gestão na administração do Estado. A razão fundamental rua, o de justifica. Ida, líder do Partido do CNRT e PLP Rucunto, la coopera malo o de ralos concentração política e a processo de elaboração programa no orçamento geral do Estado de 2020. Non é, ramoso impasse político e a processo de aprovação no OSEA e Parlamento Nacional, no ICUSMAI, la iria maioria parlamentar nebe defende o governo política, tamba ne, OSEA 2020, tem que forfilar o governo rodejadia. Rua, atos políticos de rejeição no se bancada a governa, democraticamente correto, maibé politicamente questionado, não moralmente inapropriado. Baça, fofila, o ZEA governo, ramos o na confusão pública, ratura o na incerteza política, ou de ramiz confiança povo ou Estado, não prejudica o na processo de desenvolvimento nacional, tamba funcionamento, máquina do Estado, sustenta dentro orçamento do Adésimo. E a apresentação do orçamento para a TINANGRIONGRU, a Rua Nuluba da Rua Lugnã, deputada CNRT Virgínia Anabella ameaça votar contra o orçamento TINANGRIONGRU, a Rua Nulubá da Rua Lugnã. Tamba colocação do orçamento lá do regras. Não montando o orçamento, não me boto demais. Mas que não nem a apresentação da Rua Lugnã, não tem indícios, a vota contra. Tamba antes nem a most deputada do Bálamo se bancada, a CNRT, suzer a Rua Lugra Remodelação, antes de escutar orçamento. Enquanto a política de remodelação anuncia o Naba Público e a Fulham Rua Lyubá, mas Beto Rindorão se dá o que é progresso da implementação, inclui candidato-membro do governo Sirene Bicela da Oquetampose, mas Rússia Senardê se dá o que a todos se arrumado troca. Fátima Pereira, Elugayo, Díamén.